Essa receita é ideal para qualquer estação do ano, mas para o friozinho de inverno é perfeita. Vou começar colocando 1 kg de batatas para cozinhar com 1,5 litro de água e um pouco de sal. Vou mexer e deixar cozinhar por 7 minutos ou até que fique bem macia, ok? Enquanto isso, vou colocar em cubos netos 250 gramas de bacon, 1 gomo de linguiça calabresa, mas você pode cortar como preferir, tá? Feito isso, em uma panela eu vou adicionar o bacon, mexer e deixar fritar até soltar um pouco o óleo. Agora eu vou adicionar a linguiça calabresa e deixar refogar bem. E esse é o ponto ideal, agora eu vou adicionar 1 cebola picadinha, mexer e deixar refogar por 3 minutos. Feito isso, vou adicionar 3 dentes de alho triturados, mexer e deixar refogar bem. Agora eu vou adicionar 1 pimentão verde picado, 1 tomate picado e refogar por 4 minutos. Feito isso, vou adicionar 500 gramas de peito de frango já cozido e desfiado, 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de tempero baiano, 1 colher de chá de sal, mexer e deixar refogar por 3 minutinhos. Enquanto o frango refoga, vamos para o próximo passo. No liquidificador, vou adicionar as batatas já cozidas, adicionar 1 litro de água do cozimento, tampar e liquidificar muito bem. Meus amores, lembrando que aqui embaixo está escrito todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita, ok? E aqui a batata já liquidificou, agora vou adicionar na panela e em seguida misturar muito bem. Pessoal, faça essa receita aí na casa de vocês e depois me conta aqui nos comentários o que acharam. Tô certeza que vocês vão lá adorar. É muito fácil de fazer e fica realmente muito gostosa. Desse ponto em diante, vou adicionar queijo mussarela em fatias e a quantidade é a gosto, aqui eu usei aproximadamente 200 gramas, tá? Feito isso, vou adicionar cebolinha verde picada a gosto e misturar muito bem. Mas amor, já me conta aqui nos comentários de onde você é e de qual lugar você está falando para que eu possa saber e te cumprimentar, tá? E ficou pronto o nosso delicioso caldo de pinto. Agora é só servir. E na hora de servir, você pode servir só o caldo assim como preparamos ou pode usar a sua criatividade ao seu gosto. Aqui eu gosto de adicionar queijo mussarela ralado por cima que com a temperatura do caldo, o queijo derrete e fica sensacional. Também gosto de adicionar mais cebolinha verde picada por cima e com uma pimentinha fica incrível. Meus amores, eu conheço essa receita como caldo de pinto. Já me conta aqui nos comentários como é chamado aí na sua região. E eu já quero aproveitar e mandar um beijo para todos os nossos seguidores. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada por nos acompanhar. Eu sou a Ciara Almeida do Receitas Brasil. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!